Mais uma maldade, uma verdadeira covardia do prefeito São Luís. Aumentar o valor da passagem à véspera do carnaval. Um aumento de mais de 8%, onde o salário mínimo do trabalhador teve um reajuste de apenas 1,5%. Um aumento que vai comprometer mais de 12% do salário mínimo dos trabalhadores do Vicente. O prefeito mente quando disse que vai cobrar melhoria na qualidade de serviço. A ordem está errada. Primeiro melhora, primeiro garante qualidade, para depois pensar em aumentar o valor da passagem. O prefeito é covarde e esconde que mais do que os 30 centavos, o aumento real é de 60 centavos. Porque além dos 30 centavos reajustado no valor da tarifa, a prefeitura está dando mais 30 centavos, totalizando 60 centavos de aumento. Pois esses 30 centavos de subsídio vai sair dos copos públicos, de dinheiro que devia ir para a saúde, para a melhoria da qualidade da nossa infraestrutura. O prefeito de São Luís demonstra mais uma vez que não tem respeito, não tem compaixão por aqueles que mais precisam. Ele não está pronto para resolver os problemas da nossa cidade.